Boa noite, meu nome é L. Jorge, como é que já disse? É muito bom estar próximo à compaixa. Por quê? Dar voz àqueles que normalmente ficam calados. Ficam calados por uma cultura de Estado. Sabe disso? Que a truculência, a ser bem próximo, vem tirando das pessoas o seu maior direito, que é o de ir, vir, se pronunciar. Então, quando tem iniciativas, tipo da concausa, pessoas corajosas como a nossa companheira aqui, que vão para frente, vão para buscar os seus direitos, ou pelo menos fazer valer os seus direitos. Então, nós temos que aprender uma coisa, gritar. Isso é juntar as pessoas que têm esse grito. Aqui eu vejo também na equipe, 29 eu ainda não conhecia, mas vejo amigo aqui da cultura aí, de longas estradas. Então, a gente fica satisfeito em ver que essas iniciativas existem. Eu hoje estou presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Esperança, senhor. E uma coisa que divergiu da gente, no incrível que pareça, que o município correu porque foi contra esse conselho, porque não foram chamados em época populistas, hoje nós temos um ponto de convergência, a concausa, e temos uma luta em conjunto.